Música Nossa casa não é casa de mim Mas pra nós ela tem muito valor Aqui tem parte da nossa vida Tem também muitos brindos de suor Nossa casa foi feita com carinho Como se planta um pezinho de flor A inveja não vai deslumir Porque um dia perfeito com amor Vai em casa, somos todos felizes Porque não temos inveja de ninguém A nossa casa é o nosso doce abrir Podemos dar abrigo a mais ao fim Não tem o livro do aldoso do rigor Não tem o livro da inveja também O louvor do alho não enxerga A segurança que a nossa casa tem É só licença a minha proteção Mas agora eu explico como é Essa nossa grande fortaleza É quem segura a nossa casa de pé Num canto coloquei Virgem Maria No outro canto está firme seu José Lá no outro a senhora aparecida No outro canto bom Jesus de Nazaré Tentaram derrubar a nossa casa Mas a nossa casa está de pé Foi nos quatro cantos da casa E eu coloquei a minha pé Nossa casa não é casa de rio Mas para nós será ter muito valor A primeira parte da nossa vida Tentaram derrubar a nossa casa E eu coloquei a minha pé Nossa casa foi feita com carinho Lá em casa Somos todos felizes Porque não temos inveja de ninguém E eu coloquei a minha pé A nossa casa é o nosso doce abrigo Podemos dar a prima mais abrigo Não tenho medo do mal curso Não tenho medo da inveja de alguém O olho morto O olho morto O olho não enxerga A segurança que a nossa casa tem Peço licença me atrotecer Mas agora eu explico como é Essa nossa grande fortaleza É quem segura a nossa casa É quem segura a nossa casa E vem Num canto coloquei Virgem Maria No outro canto Está firme São José Lá no outro A senhora aparecida No outro canto Bom Jesus de Nazaré Lá no outro canto